A Lucília é dona de uma loja na rua Marechal Deodoro, no centro de Poços de Caldas. O comércio dela, em menos de 15 dias, foi alvo de arrombamentos duas vezes. Uma vez entrou aqui na minha loja e duas semanas depois arrombaram. Só não conseguiu pelo fato de eu ter aumentado a segurança da minha porta, mas foi por pouco. Então, assim, a gente aqui da Marechal, eu me sinto assim, sem segurança, não só eu, como os demais comerciantes, e a gente sabe que a cidade está trabalhando com pouco recurso. Já ouvi isso de policial, que somente uma viatura para uma cidade desse tamanho, com tantas ruas de comércios fortes, uma cidade turística. Então, eu acredito que o nosso prefeito tem que exigir mais segurança do Estado, porque é uma cidade que recebe muita gente de fora, e não só de fora, a gente também, comerciante, que gera emprego. Este comerciante também relata a preocupação com a criminalidade no comércio local. Apareceu aí na loja uma moça que dizia estar armada de faca, estava com um bobo de arco, onde ela foi colocando várias mercadorias debaixo desse bobo de arco, e ameaçando as funcionárias, ameaçando a minha irmã, que estava armada de faca, e não retirava aquela mercadoria. Várias vezes ela foi intimada a deixar a mercadoria, e falava para a funcionária e para a minha irmã, não abusar não, porque senão ela ia atacar a funcionária e a minha irmã com faca. Na maioria das ocorrências de furtos e arrombamentos no comércio local, os criminosos são conhecidos pela polícia, mas sempre voltam a cometer os crimes. A Polícia Militar disse que tem reforçado o policiamento na tentativa de minimizar os prejuízos sofridos pelos comerciantes. A Polícia Militar trabalha diuturnamente e tem dado bons resultados em que pese a prisão dos autores. O 190 recebe denúncia, não raras vezes, e as viaturas deslocam imediatamente para o local onde é realizada a prisão do autor e muitas dessas vezes também a recuperação do material subtraído. A APM dá dicas para que os comerciantes ajudem a corporação na prevenção de furtos e arrombamentos. Não deixar o comércio só com a porta de vidro e tentar colocar na frente uma grade de proteção ou deixar até uma determinada hora com essa vitrine exposta e depois uma porta de aço que seja para poder fechar, né? E ter um mecanismo de câmeras de segurança, de monitoramento pessoal mesmo. Hoje em dia tem muitos aparelhos que disparam alarme no próprio celular da pessoa, né? Então isso ajuda muito tanto a não acontecer quanto, se acontecer, a polícia identificar da forma mais rápida possível de posse das imagens, né? E chegar então à prisão do autor. Os demais furtos, a maioria acontece de madrugada. Então o reforço deveria acontecer mais de madrugada que durante o dia, na minha opinião de comerciante. Então o reforço deveria acontecer mais de madrugada que durante o dia, na minha opinião de comerciante.